Tá já, valeu, tá bom O outro é o seu pé Obrigado. O que é isso? E aí, quem é que você está me lhe acha? Então, eu estou me marcando. Eu estou te olhando. Estou te olhando. Eu estou te olhando. E isso está sem ter certeza. Eu estou te olhando o momento. Eu estou te olhando. Eu estou te olhando. Eu estou te olhando. Eu vou te dar um amor pra quem eu te amo Wow 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 Ok, vamos, let's go! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL